Nós aprendemos a esperar o pior desse governo, mas mesmo esperando o pior e sabendo da capacidade de podridão que esse governo petista tem, tem certas notícias que chegam pra gente, escândalos que a gente não acredita de imediato. Não tem como acreditar, porque existem escândalos que superam toda a possibilidade do reino da possibilidade, não tem como. Esse, eu tô sem acreditar que realmente isso aconteceu. Imagine você, tá lá na fila do SUS pra poder fazer um transplante de coração pro seu filho, de fígado, sabe? Alguém da sua família que tá prestes a morrer, ou a pessoa que tá ali na fila esperando o transplante de órgão, que só pode ser pela fila do SUS, só o SUS pode fazer isso. Aí você chega a sua vez de fazer o transplante, você fica todo feliz, nossa, vou conseguir, vou sobreviver, Deus me deu uma chance. E aí vai o governo e transplanta pra pessoa um órgão com HIV, com AIDS. Como isso é possível? Mas isso acontece. Nós estamos falando do Ministério da Saúde, que já deveria ter sido exonerado, todo mundo, há muito tempo. Olha, já estamos, olha, vamos lá. Record de mortes por dengue no Brasil. Record de mortes por dengue. Uma doença que deveria ser facilmente cuidada. Depois nós temos, além do recorde, falta de vacina. Olha isso aqui. Hoje, dia 14, é véspera do dia do professor e da professora em todo o Brasil. E eu tenho uma gratidão imensa por aqueles mestres que me ensinaram. Puderem dizer pra mim aonde é que eu ia chegar com os estudos, com tudo aquilo que eu passei ao longo do período da escola. Então, pra você que é professor, pra você que é professora, primeiro parabéns, amanhã é seu dia 15. Mas hoje, dia 14, eu quero oferecer pra você um presente. Um presente dos produtos da empresa RPN. O que é que você vai fazer? Você vai ligar no 0800-355-3000, você vai falar com as nossas consultoras e vai falar pra elas o seguinte. Eu estava assistindo um vídeo ou a live do Alberto Silva e ele me disse, porque eu sou professor, sou professora, eu tenho um desconto especial. E eu vou dar esse desconto pra você. Parabéns, amanhã é o dia de comemorar, mas eu já estou aqui antecipando. Hoje, dia 14, véspera do dia do professor. Por isso que eu vou dar pra você essa promoção hoje. Por exemplo, se você está com dores, artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático e fibromialgia, tá na hora de você dizer adeus a essas dores. Você vai utilizar o curcuma. E mais, eu vou te dar a suplementação da mulher junto. Além do desconto especial para os professores e professoras, eu vou te dar também a suplementação da mulher. Pra você, professor, ou pra você, professora, que tem o seu marido, você tem que dizer pra ele, pra cuidar da próstata. Não dá pra brincar, gente. Infelizmente, no Brasil, morrem mais de 40 homens por dia. Olha que triste. Hoje, vão morrer 40 homens porque não cuidou da próstata. Aqui tem licopeno e óleo da semente de abóbora. É o herbal pro mais pra cuidar da próstata. Você também, homem, ou professora, que quer dar uma ajuda pro seu marido. Cavalo negro é pra sexualidade do homem. Pra que o homem possa voltar a ter uma virilidade, uma condição especial na cama, com a sua mulher, com a sua namorada. É o cavalo negro. A sensação do momento está todo mundo comprando porque não tem efeito colateral e nem contra indicação. Taurina mais vida. É o aminoácido que faz você viver mais. E quem tá dizendo são os especialistas. Se você tomar o taurina, você vai viver mais, vai retardar o envelhecimento, vai tirar a gordura do fígado, vai fazer os ossos ficarem muito mais fortes e também tira todo o sintoma da menopausa. Tem o serum, viu? Pra as mulheres e para os homens. Acaba com sinais de envelhecimento e tira toda a espinha e acne e também sinais da mancha. Todos esses produtos aqui estão numa condição especial pra quem é professor e professora. Ó, não tem produto igual ao Vitagor. O hair cap do Vitagor. Faz o cabelo crescer de dentro pra fora. Pra as mulheres que estão com o cabelo caindo muito ou para os homens que ainda estão careca. Se você é professor ou professora, eu vou te dar um desconto especial e ainda vou te dar o suplemento da mulher. Alberto, não sou professor nem sou professora. Liga lá 0800-355-3000. Fala que você estava me assistindo. Que você quer uma condição de levar os produtos da empresa RPN. Pede o seu catálogo. É importante você conhecer os nossos produtos. Aproveite. Hoje é o seu dia de comprar os produtos. Falta de vacina em 64,7% dos municípios brasileiros. Dois terços dos municípios brasileiros não tem vacina. Cara, obrigado, obrigado, Deus, por não ter sido esse o governo no período da pandemia. E aí agora, eles vão lá e transplantam órgãos com HIV pra pessoas que estão indo fazer transplantes. E aí me vai a ministra da saúde. Não tem nem como colocar saúde e ministra no mesmo nome que essa mulher aqui. Não tem cabimento. Não tem como. Se eu não me engano, ela está fazendo uma viagem lá por Roma, numa comitiva absurda que o Lula arrumou. E aí ela fala isso aqui. Até o momento, tivemos a confirmação de que dois doadores tiveram novo teste positivo para HIV e seis receptores também tiveram testes positivos para HIV. Seis receptores. O que que é? Um termo bonito. Seis pessoas pegaram HIV porque o Ministério da Saúde não se importou em testar os doadores para uma doença que leva dez minutos. É um teste que leva dez minutos para ser feito. Entre as medidas imediatas tomadas, destaco cinco ações. Agora ela vai tomar medidas depois que seis vidas foram destruídas. A primeira, a solicitação de interdição cautelar do laboratório Salemi. A segunda medida é a retestagem de todo o material que havia sido inicialmente testado por este laboratório. A terceira medida é o encaminhamento de todos os testes do Rio de Janeiro para a Emorrim. Agora, algo que deveria... Meu Deus do céu, nós estamos falando de uma situação... É difícil de acreditar, gente. A gente espera corrupção, a gente espera desmatamento, a gente espera apoio de terroristas. Isso é que a gente já está acostumado. Agora, olha só. Seis transplantados receberam órgãos infectados com HIV. Pelo amor de tudo quanto é mais sagrado. Meu Deus, tem como esse governo piorar? Imagine a situação. Você está lá, prestes a morrer, consegue fazer o transplante daquele órgão que vai salvar a sua vida. Aí você sai do hospital sabendo que basicamente você foi assassinado pelo governo incompetente. Você vai passar o resto da sua vida com a... Cara do céu. O que eles vão fazer com essas seis pessoas? O que mais falta é, como eu estou dizendo, recorde de mortes por Yanomami, recorde de mortes por dengue, recorde de feminicídio. Nós temos dois terços das cidades brasileiras sem vacina e agora eles estão infectando. Gente, esse governo, ele é contagioso, literalmente. Literalmente. Ministro Taradão. Cara, eu não sei o que falar mais. Eu não sei o que falar. Como que esse governo... Como que tem aquele pessoal da Globo ainda que tem a capacidade de defender esse governo? Que triste. Que absurdo, cara. Meu Deus do céu. O que mais falta para o impeachment desse governo, sinceramente?